Olá! Hoje, eu vou te ensinar a fazer um ajuste numa calça social. Eu sou a Sandra Tedesco, tenho um ateliê de costura em Montreal, no Canadá. Seja bem-vindo ao meu canal! Então, a lista de materiais pra começar. Giz branco, descosturador e alfinetes. Vou deixar na descrição desse vídeo uma sugestão de lugar pra vocês comprarem esses materiais online. A calça já foi marcada na parte traseira. E eu marquei com giz. E eu vou descosturar, então, o cos dela. A gente vai trabalhar no cos. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta também esse vídeo. Nós temos outros vídeos aqui no canal, falando de costura básica e também de upcycling. A calça foi descosturada, então, na altura do cos, na parte de cima e na parte de baixo. Isso vai facilitar na hora de costurar. Agora, nós vamos trabalhar primeiro a parte do cos, que eu diminui dois centímetros. Feito isso, agora eu vou fazer o ajuste na calça. Nesse caso, foram dois centímetros na parte de cima e ele foi diminuindo até encontrar a outra costura da calça. Feito isso, agora nós vamos começar a fechar a calça. Começando pelo cos. Agora, eu vou unir a calça com a parte de cima do cos. Você lembra daquelas duas costuras que nós descosturamos no começo do vídeo? Agora, nós vamos refazê-las. Começando pelo pês-ponto, na parte de cima do cos. E agora, um pês-ponto na parte de baixo do cos. Estou finalizando aqui o trabalho. Vamos ver como é que ficou o resultado?